Aterrissamos aqui no aeroporto Valdecans, em Belém. Está desembarcando aqui, agora a ideia é tomar um táxi e seguir até a rodoviária de lá e para Castanhal. Vamos descendo aqui. Bem, saindo aqui, tem vários táxis aqui no aeroporto. Vamos pegar um desse aqui, né? Galera, cheguei aqui na rodoviária. São duas horas e cinquenta minutos. E fechado, né? Vou fazer um lanche aqui. E aí o pessoal fica aí, ó, dormindo aqui. Galera, dormindo aqui e eu vou ter que ficar aqui também, de repente. Um pouco, porque eu estou com muito sono. E aguardar sete horas minha irmã que vem me buscar aqui. Que ela trabalha em um hospital aqui. Vai largar o plantão às sete da manhã. E aí é o horário que ela vem me buscar aqui. A gente vai junto para Castanhal. Olha o que é o meu lanche aqui, ó. Tá quentinho. Dá para despertar no sono. E aguardar até sete da manhã aqui, nessa ira. Já são cinco e quarenta e cinco. E as cabines de venda já estão a todo vapor, né? Os ônibus já começaram a circular bastante. Aqui o pessoal é aguardando. Olha, vendas acontecendo. Aqui também, ó. Os cabines funcionando. Ônibus aí já também chegando. E o movimento está grande aqui. E eu ainda aguardando. Pacientemente. Para aguentar a espera, tem que ter um café. Deu uma colchilada ali no banco. Só que em rodoviária a gente tem que ficar esperto. Não pode dormir assim, né? Tem que tomar esse cafezinho aqui, ó. Quentinho. É que deu uma... Ou embaixo. Ou embaixo. Quatro e meia horas lá, que é um pouquinho completo, né? Bom. São cinco horas agora. Ela só vai chegar às sete, né? Então eu preciso fazer isso aqui para segurar a parada. Não é fácil ficar acordado aí, né? Não estou acostumado, não. Mas é boa. A experiência é boa. Oi, pessoal. São sete e vinte e quatro. E a mana me ligou. Saiu já do plantão. Pediu para eu aguardar ela. Aqui do lado da rodoviária. Bem na frente do Banco do Brasil. Vou mostrar lá na frente o Banco do Brasil. Vou para lá que é melhor. Saindo aqui da rodoviária. Aqui no Largo de São Brás. Em Belém. Chegou a mana aqui. E vamos lá. Opa. Vamos embora, mana. Que demora, né? Quem dormiu menos? Tu. Eu ainda. Meu plantão foi bom. Deu para dar uma boa cochilada. Tu que dormiu menos. Eu cochilei sentado. Vixe. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Castanhal. Oito é o cinto. Opa. Já avistando o Cristo. Está o mesmo Cristo aí? Castanhal. Cheguei em casa de Maninha, Eliane e casa de Benedita. Olha só. Que bom. Já um cafezinho aqui com uma tapioquinha. no ovo. Ovo. Aquele cafezinho de mamãe. Tudo legal. Tudo em paz. Nove. Nove horas. Nove horas. É. Bom. Vamos bater um papo. Depois dar uma descansada. e bola pra frente. E bola pra frente. Valeu. Bom dia, pessoal. Legal rever vocês. Muito bom. Eu estou aqui em Castanhal, como já falei. Aqui na casa da minha mãe, da minha irmã. E aqui é um lugar muito gostoso, né? Pra estar. Pra estar. O carrinho dela aqui. E a casa aqui, super aprazível, gostosa, ampla. Tá? Entrando aqui, vou mostrar pra vocês. A sala aqui, ó. Essa é a sala. Aqui é o quarto. Os aposentos aqui do. Do meu sobrinho. É que o homem gosta de jogo, olha. Entrando aqui. Esse quarto aqui é o que. Foi cedido pra mim ficar. Aqui, ó. Cama. Lá. Aqui. Centralzinha. Legal. Aqui tem. Banheiro. Corredor aqui, grande. Que é o quarto da minha irmã. E a mamãe dorme com ela. Indo pra cá é a cozinha. Olha aqui, a mana aí. Fazendo o almoço, né? Já até concluiu, né, mana? A cozinha. A cozinha bem ampla. E essa aqui é a rainha do lar. Não, mãe? Que será a rainha do lar? Mãe, a senhora tem 96 ou 97? 95. 95. Olha aí. Que legal. É, né? E olha aqui, pessoal. O almoço tá servido. Olha só. Galera, eu sei que vocês estão com água na boca. Olha esse peixe. Espetacular. Mas olha, não pode faltar o açaí. O açaí é daquele do gruço. E tem aquele feijãozinho, galera. Olha só. Que espetáculo. Esse aqui é o meu sobrinho, que nem gosta de um computador. Só chegou a hora do almoço. A gente tá aqui. Vamos já nos reunir pra degustar. É, por isso que é bom. Ir pra casa de mamãe. Casa de mamãe, a gente é bem cuidado, né? Relembro os velhos tempos. Casa de mamãe com casa de maninha. Eliene. É uma das minhas maninhas prediletas. Pois é. Então, vou amostrando aí pra vocês um pouquinho, né? Um pouquinho aqui da família. Bora almoçar, pessoal. Bora. E o Hudson, não chega não? Pois é. Ainda não. Ainda não. É, então vamos lá. Provar aqui. Ver se tá bom mesmo. Muito bom, pessoal. Top. Top, top. Final de tarde aqui em Castanhal. E agora é aquele momento do cafezinho, né? Onde geralmente a gente, eu pelo menos, eu e minha família, a gente toma aquele cafezinho, né? E hoje a gente vai tomar fora. Fecha aqui, Arthur. Fora, vamos procurar um lugar aí pra tomar aquele cafezinho. Vem a mamãe. O Arthur, meu sobrinho, a mana ali. E vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá, pessoal. Fechar aqui a porta. Tutuca. Mamãe. Tutuca. Niene. Vamos lá, vamos lá tomar esse café. E vamos lá. Café Samba House. Castanhal. Pará, Brasil. Vem chegando aqui no Café Samba House. Olha aí, mana, mamãe e Arthur. Vou dar um minho na cadeia. Tudo, né? É pra aqui. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Um lugar bem trançado aqui. É? É? Pode ser ali, ó. Olha aqui, tem pão. Aí tem a diversificação aqui, né? Aí tem também tapioca. Cuscus. Cuscus. Tem crepioca e farofas. Eu acho que eu vou aqui no Cuscus. Deixa eu ver. O que eu vou querer? Cuscus. A calabresa com três ovos. Dá dezesseis reais. Um Cuscus calabresa com três ovos. É isso aí que eu vou querer. Já escolheu, mãe? Já? O que é que vai ser o seu? Tapioca com leite e uma tapioquinha molhada. Ah, tapioquinha molhada? Ah, tá bom. Já escolheu aí, Tutuca? Já. O que vai ser o teu? Duas espirras de carne e frango e duas coisas que eu quero. Beleza. Farofa de charque contra os ovos. Muito bom. Deve ser uma delícia. Farofa de charque. Isso aí, pessoal. Tem o ambiente aí. Pessoal, chegou aqui meu pedido. Vamos lá para vocês. Olha. Cuscus, charque e ovos. Aquele café. Olha o da mamãe. Ela gosta de tapioquinha molhada, né? O seu, o que foi ali, hein? Farofa de bacon com charque e ovos. Ah, legal. E o desse garoto aqui ele já comeu. E já pediu de novo. Vamos lá, pessoal. Bora. Olha, pessoal. Chegamos. Agora. Calma. Banhada aí. Naquela dormida, né? Restaurar. O dia foi gostoso. Foi bacana. Então, um abraço. A gente se vê. Muito bem. Obrigada. Pode pegar. O que foi? E aí